E hoje nós vamos jogar com casa de touro divino. E aí, se você já pegou seu touro divino? Se não, é a oportunidade de você brincar com ele no PVP. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do Nenksan, que sei a Awakening. Então bora lá brincar um pouquinho de casa de touro divino. Olha a diferença do tamanho dos dois personagens. Eu fiz uma live, né? Foi no segundo dia que eu tô fazendo essa live. Eu ainda estou fazendo as minhas 40 diárias na minha conta. Na minha conta secundária eu peguei o touro divino, mas não dá ainda pra fazer aqueles vídeos bacanas que não tem pavilhão. Então, não é ligado, né? Flopa aí um tiquinho os status, além de ficar lá no platino e tal. Mas aqui eu tô no imortal e vi lá o oponente usando o touro divino, que não foi um dos melhores touros, inclusive. Mas vale aí pela diversão de jogar com o nosso Kaaza de Linares. Então eu vou mostrar aqui qual foi a build, meus status do Kaaza. E aí a gente vai pro corte da live, mostrando essa luta inusitada em ação. Então esses aqui são os meus status. Obviamente o touro, ele tem um PV bem maior do que o do Kaaza. Vai ter essa diferença aí do dano, mas o ataque físico dele é um B, né? Então é um ataque físico melhor. Se você está querendo copiar o touro divino, você vai ter que buildar ele de dano físico, né? Então você fica ligado referente a isso. E eu coloquei o Lepo de Sangue, que é uma build mais genérica. Assim, mas dá pra colocar a víbora, porque o Kaaza não é tão lindo assim, né? Ele tem uma velocidade de ar, ele tem 2x7. Então a víbora não pode ficar tão... Não, a víbora vai funcionar assim, né? Já que é a reação que o tourão, ele ataca. Ou, dá pra fazer uma build rápida, hein? Pro touro já atacar no início de cada rodada aí e soltar o touro dele. Pô, é uma estratégia até interessante. Espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Dá aquele like, dá a inscrição. Se possível, compartilha esse vídeo aí, mostrando o Kaaza em ação. Foi uma luta até interessante. E espero que vocês curtem a vibe. Se vocês quiserem ver também o vídeo de invocações que eu já tenho aqui no canal. Dando tiro até pegar o touro divino. Que, nossa, foi triste. Link nos cards. E também teve um vídeo que eu postei ontem. O Enfrentando o Touro Divino não foi tão difícil assim. Porque eu já fui preparado para enfrentar ele. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar indicado nos cards. Aí, já Enfrentando o Touro Divino, mais sussa, né? Algumas alternativas estratégicas que vocês poderão utilizar, beleza? Link nos cards. Então, bora agora pra corte da live. E fui. Pode jogar, tá, cara? Aí, Banyard temos como previsto. Só que se ele vai comandante Pandora, dá hippie. Ah, véi. Aí, é a hora de usar o Kaaza, né? Agora é a hora de usar o Kaaza. Com o borboletão. O borboletão, ó. O borboletão tá lindíssimo. De up to kill. Cara, pra que eu tô usando esconder aqui? Poder ser um violência de aros. Mas eu tô usando o esconder. Não sei a porquê que eu tô usando esconder. Vou usar a violência de aros aqui, ó. Porque a gente vai usar o mito. Aproidite de violência de aros. Tá ferrado ali, não sei não, hein? Vamos ver aqui se o Kaaza de Touro Divino vai imitar ou não, hein? Vamos ver o skill dele, que a gente vai copiar também os livros dele. Caramba, hein? Esse Kaaza de Touro Divino vai... Vai brilhar. Vai brilhar. Que coisa mais horrorosa é esse... Essa gameplay aqui, velho. Nossa, cara. Pô. Ficou na fome, hein? Aqui é que ele não tá querendo upar esse skill aqui pra não compartilhar o dano no... No Touro Divino, né? Ele quer que o Touro Divino fique mais tempo vivo. Mas aí não tanca, né, galera? Quem que era ali, meu velho? Casa, depois casa é o... Mas que diabo ali? Não, nem lembro. Nem lembro, sinceramente. Pô, meu Kaaza, velho. Tem potencial de ter um Touro Divino. Um 5, né? Mas pelo menos vou gastar as energias aqui do Kaaza e... Boa, vida segue. Ah. Ah, coloquei ali meu dano de boas. Vamos aqui, bate, ó. Toma. Ó, o Great Roy. Ele já gritando, ó. Já no ataque básico, né, velho? Nosso... Salamandre e Santana. Não, esses skills estão nada a ver, né? Ó, gerou um de energia. Sobrou um de energia pra quem... Não é comigo, pra Frodite. A gente tem que dar um jeito nesse carinha aqui. O problema é que o meu time tem muito pouco dano pra agilizar aqui a transformação do meu borboletão, né, velho? Tipo, o Afrodite que vai atacar? Afrodite, nada a ver, Afrodite. Mas você acha que não vai dar boa, não, né? Porque até mesmo seria mais interessante eu copiar aqui um cânon ali, talvez. Ué, isso tá do mesmo jeito. Só vai acrescentando personagens novos aí, né? Mas tá do mesmo jeito. O que é que você tá, cara? Tá de roca 100% não, né? Tá de roca... Ixi, roca 100% mesmo, hein? Caramba, velho, olha a roca do cara. O roca 100% tá muito perna, esse roca 100%, velho. Acabou no chão aqui? Ele cancelou meu duplo ataque, só um bato. Já virou lenda no chãozinho ali, ó. Vindo o grão. Toma aí, tá, hein? Deixa que você colocou o chão. Virou lenda, meu chão, velho. Virou lenda, meu chão. A detalhe é parte, porque o meu touro divino tá dando contra-ataque, nem eu tô reparando, velho. Eu não via dando contra-ataque, não. Isso que dá, se você ficar jogando com o touro divino com 3 aí, né? Com 3 mesmo? Ah, o que é que o loucosmo tá aqui? Ele tá de elfo de sangue, meu caado de touro divino. Pode jogar, tá, cara? Fica à vontade. Pô! O que é a Pandora? Que Pandora é essa? É a minha Pandora, né? Só que ela faleceu. Ah, não! A minha Pandora que é flagelo. Saquei, saquei. E o cara não vai jogar agora? Fogou pau, né? Calma aí, ó. Tá dando contra-ataque, sim. Vamos ver o quanto que ele vai causar de dano aqui, ó. Parabéns, ele nem ouviu o tanto de dano que ele causou. Aqui a gente vai ter que passar de formação, né, cara? Porque... Porque... Carvalho aqui, né? Depois o Miro passa o dano lá pra... O Ushin passa o dano pra ele e vida sempre. Se você não me derrubar, né? Isso é o final! Beleza, vamos ver se eu já consegui eliminar aqui o Kano. Pô, o Fantasma foi embora, velho. Nossa, isso aí eu não sabia não, hein. O que é o Kano? O Genro-ken! O Shigeki, o Hissotsu! Ó, tem ligado... Ó, ele pode gastar as energias no 1000. O problema é que eu não... Ó, minha barra é que eu vou ter 2 X, mas o que eu não consigo eliminar com 2 X? Não, não se eu não me derrubar. O que é o Kano? Toma aí, toma todo mundo, toma. Pô, não causou nada de dano no 1000 aqui, velho. Que loucura. Ah, não. Zero de dano, me ajuda aí, né? Esse 1000 falou pô pra caramba aqui, hein. Será que ele já vai dar contra-ataque em área, esse 1000? O Milo? Você transformasse ali o meu apodito, seria perfeito, hein. Olha como a minha Pandora foi na hora certa. Aí, ó, toma aí. Foi. E aí, cara, a gente conta uma história do Imortal usando o Kaaza, hein. Quantas vezes vocês encontram o Kaaza no Imortal? Fala aí, gente. Quando vocês veem isso? Que loucura, velho. Nunca imaginei que o Kaaza de Toro Divino teria tanto potencial assim, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho